Vamos ali comprar um negócio? Não, ele falou que ele descobriu o Brasil. Ah, certo. Não, ó, ele achou que o mundo tava acabando. Ele achou que o mundo acabaria ali, tipo assim, que a terra era plana. Daí ele com o barquinho aí, e aí ele caia, entendeu? Ele achou que era isso. Entendi. Então ele achava que a terra era plana. Sim. E ele achou que ele tava certo aí. Sim. Não, não. Não, a terra é tão...